E na manhã desta sexta-feira, a Paróquia São Miguel realizou a entrega dos cinco prêmios aos ganhadores sorteados na festa do último sábado. A nossa equipe acompanhou tudo e mostra pra você. A gente fica muito feliz com o paro que é da Paróquia São Miguel Arcandes, essa comunidade que está, é nova, né? E a gente vê que precisa de muita colaboração, muita ajuda, né? Muita presença, muita oração, né? E a gente fica feliz quando a gente faz a festa, que a gente vê o povo assim tão animado, tão feliz, querendo ajudar, comprando a cartela, né? Todos temos a certeza que não é todo mundo que ganha, mas a gente ganha uma coisa, né? E a gente ganha outra coisa também, por exemplo, quem colabora, quem ajuda, com certeza ganha as bênçãos de Deus, a graça de Deus. Isso é mais importante, né? E a gente fica feliz com esses ganhadores, né? E a gente aproveita para agradecer toda a comunidade, toda a paróquia, toda a cidade de Campo Verde, as comunidades vizinhas, todo o povo de Deus que ajudaram, né? Agradecemos de todo o coração as equipes, as pastorais, os movimentos, a TV Real que não para de nos ajudar. A gente só quer agradecer a Deus, pedir que Deus derrame muitas bênçãos, muitas graças sobre todo o povo de Deus e contamos com a colaboração de todos, porque agora começa a obra e precisa de todo mundo estar de mãos dadas para poder essa obra ir para a frente. Que Deus abençoe a todos e que Nossa Senhora seja companheira de cada um de vocês. São cinco prêmios, né? E desses cinco, compareceram três. Os outros dois foram avisados, mas no qual o motivo, não sei, que não vieram, entendeu? Mas com certeza nós vamos entrar em contato com eles, ver o motivo para que eles vieram e nós vamos convocá-los para vir novamente. Uma alegria imensa a gente estar ganhando esse prêmio, a gente tem contribuído com a igreja, a gente sempre vem ajudando a igreja aqui e dessa vez a gente foi contemplado com esse prêmio. A gente fica muito feliz em saber que estamos recebendo esse prêmio hoje, agradecer a comunidade aqui de São Miguel Arcanjo, que muito nos abençoe, que muito nos guie, né? E sempre estamos aqui, padre, para ajudar, para colaborar e estamos aí. Muito obrigado mesmo. Foi uma grande surpresa aí, né? No domingo à noite, um colega que estava no Sábia, acabou se mudando, né? O João, me ligou à noite, né? Acho que eram as oito e pouco da noite, falou, olha, José, parece que você ganhou 15 mil reais aqui, cara, acho que é você mesmo. Aí eu não me conti, fiquei feliz demais e já vim logo aqui na casa dele e tal, já tinha se encerrado, mas aí eu já entrei em contato com o pessoal e realmente foi isso, né? Fiquei muito feliz, nunca tinha ganhado, né? Cheguei uma boa hora esse dinheiro e além do prêmio, o importante foi também toda a colaboração e ajuda nessa obra tão bacana. Perfeito, exatamente, né? Na ajuda aí da construção da igreja, né? E vai ser muito importante, né? Esse dinheiro que entra num bom momento, né? E quero agradecer à comunidade São Miguel, ao padre Valdemar, né? Por essa grande obra aí. Fala pra nós, como é que foi a compra? Você comprou quanto? Quantas cartelas? E pra você, como é que é ganhar esse prêmio? Ah, o prêmio ele é gratificante, né? A gente ajuda na comunidade, a gente participa, a gente trabalha na comunidade, tanto essa igreja quanto as outras igrejas, ajuda o padre, ajuda os outros padres e aí a gente ser contemplado pelo valor, pelo prêmio, a gente é muito gratificante. Nós compramos duas cartelas, né? Então a gente estava com uma pessoa que vendeu duas cartelas pra gente e a gente foi contemplada. Então é comprar uma ou comprar duas ou comprar várias e em algum momento você vai ser contemplado. A gente fica muito grato quanto a isso. E também falar para as pessoas que não participaram ou que não compraram as cartelas, que não tiveram a oportunidade de participar destes prêmios, que vai ter outras oportunidades, que a chance vem, mas tem que participar. O participar é importante. Tanto participar trabalhando para a comunidade, ajudando a comunidade, ajudando os parcos, né? Fazer o cristianismo. E assim, a partir do momento que você participa, que você compra, em algum momento você pode ser contemplado. Então quem não comprou, participa, compre, que em algum momento pode ser contemplado, igual nós, né padre? E a gente está muito feliz nesse momento. E a gente está muito feliz nesse momento.